Vamos supor que a gente esteja em algum lugar do planeta, no Canadá, no Uruguai, no Japão ou na Austrália, em alguma época da história, seja na Europa medieval, no Antibigito, na Ilha de Creta, no ano de 2500 a.C., e algum político ou algum grupo de políticos que se intitulam um congresso decidam que você tem que atacar uma pessoa inocente. E aí, como é que faz? Que essa pessoa inocente vai ser atacada? Olha, eu acho que essa pessoa não tem que ser atacada. Então, qualquer pessoa tem o direito natural, dado por Deus, de revogar esse ataque. Ainda que você não tenha meios militares de impedir o ataque, você pode se manifestar. Isso é liberdade de expressão. E se você tiver algum poder filosófico, você tem o direito de expressar isso para a população de modo a evitar esse ataque. Então, não interessa. Se uma injustiça está sendo cometida, não interessa quem é que impede, inclusive verbalmente, não vai nem agir fisicamente, verbalmente, essa injustiça. Portanto, o ativismo judicial é maravilhoso desde que ele seja para o bem, ok? Então, o nome que você vai usar sobre a suposta instituição que vai demover as pessoas de cometerem essa injustiça não importa. Se você vai chamar isso de executivo, legislativo ou judiciário, não importa. A esfera também não importa, ok? Eu não estou falando de meios empregados para impedir a injustiça. Nem disso que eu estou falando. Estou falando de uma expressão verbal de uma pessoa que está em uma posição de suposta autoridade. Uma pessoa que é obedecida por outras. Portanto, se qualquer um desses grupos políticos aí dão uma ordem para que uma injustiça seja cometida contra inocentes, contra gente que não fez nenhum contrato com essa instituição, gente que não pediu a eles nada, gente que não precisa deles, só quer viver a vida deles em paz. Se essa pessoa está sendo atacada, alguma outra suposta instituição tem o direito de se manifestar contra isso. Isso é o direito de dizer a verdade, inclusive. Agora não. As pessoas têm que se submeter à burocracia. As pessoas têm que deixar de lado a razão e obedecer cegamente uma burocracia que é usada para manipular a população. Já que as pessoas são proibidas de pensar. Hoje está proibido. Esse vídeo aqui vale para várias outras coisas aqui. Não vou nem especificar. Acho que é óbvio um negócio desse. Poderia citar exemplos de atitudes que podem ser cometidas contra inocentes no dia a dia e que você, com certeza, não vai esperar um burocrata para poder autorizar você a impedir que essa injustiça seja feita, já que ela é flagrante. Isso é inerente à própria dignidade do ser humano. Ele poder se manifestar. Agora não. O Estado se coloca na posição do próprio Deus. Ele acha que ele não só pode decidir o que é certo e o que é errado, como ele tem o monopólio do crime e da violência, como ele proíbe as pessoas de pensar. Ok? E até as pessoas dentro dele, que tenham aí um lapso de racionalidade, essas pessoas não podem se manifestar, porque a burocracia tem que vir acima de tudo. Não existem princípios de direito natural. Ok? Com esse vídeo é isso. Aí vamos deixar claro aqui, não existem funções de judiciário, legislativo ou executivo. Qualquer um é livre para brincar com as funções que quiser. Agora, uma pessoa não pode violar a vida, liberdade ou propriedade de um inocente, não interessa a função que essa pessoa tenha. Não existe função que libere a pessoa a fazer uma violação dessa. A não ser que a gente esteja no socialismo. E aí, se você gosta tanto do socialismo a ponto de estar defendendo ele dessa forma, se assuma de uma vez. Eu sou socialista, eu sou autoritário.